Fala, paramétricos, tudo bom? Seguinte, na aula de hoje da nossa série E se fosse no Grasshopper, a gente vai fazer um projeto muito legal, eu acho que ele é sensacional, ele tem uma forma muito simples muito pura que a gente consegue fazer assim, ó bem rapidinho aqui no Grasshopper, é bem rápido mesmo, tá? E isso a gente vai usar as aulas que a gente teve lá sobre manipulando listas, tá? Vai ser o essencial pra gente conseguir fazer a volumetria que... Ah, volumetria não, desculpa, a geometria que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, olha só, se vocês já conhecem o projeto, já viram aqui na Thumb e gostaram já ficar interessado, pô, te inscreve aqui no canal, certo? Ativa as notificações pra não perder nada que a gente tá botando aqui no YouTube e também curte o vídeo pra gente saber se vocês estão gostando do conteúdo que a gente tá botando aqui ou não, então curtam aí deixa o likezinho pra gente, beleza? Também importante, comentem, comentem o que vocês estão achando do vídeo, aquela coisa toda, dê uma crítica, uma sugestão ah, não consegui fazer isso, como é que faz isso? Daria pra fazer assim? Podem comentar o que vocês quiserem, tá? Aqui a nossa caixinha de comentário é aberta todo mundo pode falar o que quiser, beleza? E também, muito importante, nos seguindo Instagram, oficina.parametrico não só os dizes que a gente tá botando lá também a gente tá botando conteúdo extra sobre design paramétrico, design computacional, tudo no nosso Instagram então é isso, não vamos demorar mais, vamos começar a fazer então essa geometria Bom, beleza, olha só o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer essa ponte, tá? Essa ponte da galera da Roder e Partners certo? Essa Corporation Street Bridge, tá? E assim a forma dela é um hiperboloide quem lembra lá da geometria de volumes aquela coisa toda, geometria analítica, né? Descritiva geometria descritiva, faz um tempo que eu saí da faculdade que eu tive essa essa cadeira, tá gente? É um hiperboloide, tá? Se vocês quiserem, vocês vão achar ali hiperboloide deixa eu botar aqui, ó, hiperboloide então olha só, a gente vai fazer esse essa geometria aqui, tá? Esse projeto e ele é muito simples de fazer sério mesmo? Ele é muito simples de fazer o que a gente vai fazer? A gente não vai ficar tentando fazer esses painéis, tá? mas eu vou dar a dica no final de como é que a gente consegue fazer eles, beleza? o que eu quero mostrar pra vocês é a gente conseguir fazer essa relação dessas vigas aqui, desses tubos certo? Como é que a gente consegue fazer todo esse efeito, né? que parece que eles estão entrelaçados assim a gente vai carregar aqui, ó, hiperboloide a gente lembra, a gente já viu isso aqui nas cadeiras de geometria, né? no terceirão, eu lembro que eu vi isso aqui, ó, hiperboloide, tá? a gente vai replicar essa geometria e como eu falei, é muito simples de fazer no Grass Ripper vai levar uns passinhos a mais porque eu quero que fique bem bonito bem bonito, não a reba também vai ficar bonito, né? obviamente, né, gente? tudo que a gente faz aqui é bonito, né? mas eu digo, a definição ficar bem bonita e a gente conseguir entender tudo que tá sendo feito ali beleza? mas é bem simples de fazer, bem simples e no final, a gente vai passar pro ArchiCAD beleza? a gente vai usar ela no ArchiCAD primeiro a gente vai fazer no Grass Ripper tá? então, beleza, vamos lá olha só, já tô aqui com o meu rino aberto beleza? já tô com o meu Grass Ripper também aberto e vamos lá, vamos começar o que eu quero fazer, tá? eu quero pegar uma... como é que eu posso dizer? um eixo de referência, tá? eu quero pegar uma linha um eixo que eu consiga fazer toda a minha geometria a partir daquela linha independente de qual lado eu botar ela qual for a direção dela vai funcionar, tá? então, olha só o que eu vou fazer? eu vou pegar aqui uma linha no meu rino vou pegar aqui, ó for a line e vou desenhar uma linha aqui, ó vou botar aqui, ó 13, tá? beleza? medidas agora por enquanto eu acho que não depois no Arquicard quando vocês passarem aí vocês conseguem, né? fazer todo passar as medidas reais aquela coisa tudo que vocês acharem melhor pro projeto então, olha só primeiro aqui vou só fazer essa linha no rino vou trazer ela pro meu Grass Ripper vou usar o componente Curve botão direito Set One Curve vou clicar aqui na minha curva e agora a minha curva está no Grass Ripper vou pegar aqui no meu rino e vou esconder vou dar um Height está aqui a minha curva no meu Grass Ripper e agora o seguinte o que eu vou fazer? a primeira coisa que eu vou fazer eu quero fazer dois frames eu vou querer botar dois círculos aqui é o mais simples eles são a partir de dois círculos como se fosse um tubo um pipe mas a gente não vai fazer esse pipe o que a gente vai fazer? a gente vai ter essa linha aqui e eu vou querer fazer um círculo aqui e um círculo aqui uma circunferência só a linha um em cada final aqui digamos em cada um no ponto de começo e o outro no ponto de fim dessa curva como é que a gente consegue fazer isso? olha só o que a gente vai fazer eu vou pegar aqui um componente chamado Perp Frames Perp Frames aqui ó Perp Frames que é frames perpendiculares olha só o que eles vão fazer? a gente vai pegar a gente põe aqui ó uma curva certo? a gente diz a quantidade de frames que ele vai botar nessa curva e ele também tem uma opção aqui se ele vai querer alinhar esses frames ou não eu vou mostrar pra vocês eu vou pegar aqui a curva vou botar aqui e olha só ele botou vários frames aqui ó vários planos perpendiculares a essa curva tá? então como eu tava falando esse N aqui é a quantidade de frames que vão ter nessa curva nesse caso o valor padrão ele é 10 mas olha só eu vou pegar um painel e eu vou botar aqui ó barra barra 1 se eu botar aqui um ó ele me dá só dois frames porque na verdade não são a quantidade de frames são segmentos então se eu tiver um segmento eu vou ter um frame no início e outro no fim beleza? então a gente vai querer um tá? por quê? porque agora eu vou botar esses meus círculos nesses frames tá? como é que a gente faz isso? muito simples ferramenta aqui componente circle tá? e olha só ele pede plane tá? e aqui que ele me dá nesses frames eles são planos também então eu vou pegar e botar aqui ó ó ele já implantou aqui nessa minha linha que eu tinha falado dois círculos em cada extremidade e agora aqui o raio eu vou pegar e botar sei lá de 0 até 0 não né 1 até 15 vamos ver como é que fica vou botar aqui no meu R que é o raio é tá bom ó na real não deixa aqui não tem problema pô gente vou deixar aqui raio 2 beleza e agora olha só o que a gente vai fazer eu vou querer pegar então essa geometria que a gente tem aqui e eu vou querer pegar cada círculo desses ó eu vou querer dividir ó certo? dividir eles aqui em sei lá em tantos 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 divisões né tantos pontos e aqui tantos pontos também mesmo número na verdade tá? vamos dividir eles como é que a gente faz isso? a gente pode usar o divide curve tá? porque olha só esse meu círculo ele tá como um círculo mas ele é uma curva se a gente pegar ele botar aqui no divide curve ó ele vai dividir tá? só que uma coisa eu vou querer fazer o divide curve separadamente aqui a gente tá botando ó vou botar um painel aqui a gente tá botando esses dois círculos direto aqui então o que ele vai nos gerar ele vai nos gerar ó uma árvore aqui ó com dois branches é um pra cada círculo mas eu vou querer separar eles tá? pra ficar um pouco mais fácil vou usar um list item tá? e vou botar aqui ó list item então olha só ele tá me selecionando aquele lá que é o zero porque o valor padrão é zero eu vou até botar aqui ó barra barra zero zero vou botar aqui que ele é o zero se eu botar um ele vai me selecionar o outro tá? então olha só eu não vou ficar botando painel se a gente der um zoom aqui nele e apertar nesse maisinho aqui ó ele vai me dar output zero e um automaticamente não precisa botar painel e agora sim ó pra primeira curva eu vou botar aqui beleza? ctrl c, ctrl v pra segunda curva eu vou botar aqui agora a gente tem os pontos ó cada um separado certinho isso aqui é pra facilitar tá gente porque eu não vejo muita necessidade de a gente ficar trabalhando com listas e árvores nesse momento tá? porque acho que vai facilitar um pouco mais pra vocês conseguirem fazer também que é importante agora olha só só uma coisa que eu vou botar aqui ó eu vou botar as divisões de 1 até 20 tá? e eu vou botar no mesmo valor aqui ó o n é a quantidade de segmentos então eu vou botar ó no mesmo valor pros dois tá? isso aqui tem que ser sempre igual beleza? e agora olha só eu tenho aqui essas minhas curvas separadas e agora a gente vai ter que ligar isso aqui linhas né? só que se a gente dá uma olhadinha aqui na imagem de referência elas não estão ligadas retas né? elas tem aqui uma ligação que elas são como é que eu posso dizer? elas são deslocadas assim as ligações né? a gente tem aqui esse ponto aqui ó digamos que esse aqui é o ponto zero tá? e aqui esse é o ponto zero também nessa mesma curva eles não estão ligados um diretamente no outro eles estão ligados aqui ó sempre um step depois certo? ele é deslocado um passo depois digamos assim uma casa depois então o zero liga com um aqui o um ele vai ligar com um dois e assim sucessivamente a gente vai pegar o que? a gente vai pegar uma lista inteira desses valores de pontos e a gente vai mandar uma delas mover uma casa certo? mover um index nesse caso eu falei sobre esse componente lá na nossa aula sobre manipulando list que é importante pra gente conseguir fazer esse exercício se não assistiu para o vídeo vai lá assiste depois a gente volta aqui beleza? que componente é esse? shift list esse aqui ó shift list o que a gente vai fazer? a gente vai pegar uma dessas dessas série de pontos aqui eu vou pegar esse aqui no caso primeiro eu vou botar aqui na minha lista e quantos valores eu quero pular a casa digamos assim né? eu vou querer um ele já tá dizendo aqui ó mas eu vou pegar um slider e botar de 0 até 10 tá? agora olha só 0 ele não vai pular nenhum 1 ele vai pular e eu vou mostrar pra vocês aqui ó rapidinho deixa eu pegar aqui ó o display pontos aqui vou botar série de pontos aqui com o valor 2 muito grande vou botar 1 tá? diminuir aqui o primeiro valor só pra gente ver ó essa aqui ó é a nossa lista de pontos ó 0 1 2 3 4 5 e assim vai indo né? na quantidade de divisões que eu tenho aqui então olha só quando a gente pega aqui e põe o shift list ó vou mostrar pra vocês ó prestem atenção aqui nos números ó ele corre uma casa ele né? ele pula uma casa antes o nosso 0 tava aqui em cima agora ele veio pro lado então o 0 já não é mais o primeiro valor na verdade na verdade agora ele acaba sendo o segundo naquela lista certo? é isso que o shift list faz e a gente tem que fazer isso pra gente conseguir fazer essa nossa geometria beleza? então olha só o que a gente vai fazer agora pegamos esse shift list e agora eu vou ligar aqui ó line eu vou ligar essa linha aqui esses pontos aqui ó e agora a gente já consegue ter um pouco daquela geometria certo? vou botar aqui ó por um lado só que agora a gente tem que fazer pro outro lado também certo? a gente tem que ele fazer ele correr pro outro lado o que a gente pode fazer tá? o que eu recomendo que vocês possam fazer é o seguinte a gente pode pegar tudo isso aqui que a gente copiou aqui tá? ctrl c ctrl v a gente traz aqui pra trás aqui pra baixo desculpa e agora a gente muda esse vai se continuar normal e agora a gente vai fazer o shift list na lista de baixo ó agora a gente já conseguiu fazer aqui aquela geometria só que é o seguinte tá? a gente copiou várias coisas aqui só que se a gente mudar os valores aqui ó eles não estão nos mesmos sliders ó certo? uma coisa é o slider que a gente fez pra um lado o deslocamento pra um lado e depois pro outro a gente tem que ligar todos pro mesmo slider então eu vou pegar aqui o slider eu vou botar aqui nesse N e nesse N tá? agora sim ó mesmos valores mesmos valores certo? e outra coisa também ó é esse shift list a gente tem que pegar e botar ele a mesma quantidade de de pulos digamos assim né de deslocamentos que ele vai dar tá? então olha só temos esse aqui também de novo e a gente pode mudar aqui ó botar mais ou menos e aí agora vocês escolhem certo? então tá olha só a gente tem isso aqui agora essa nossa forma deixa eu pegar aqui ó essas linhas eu vou botar aqui ó curve todas elas ó no mesmo componente eu vou apagar o que eu tenho aqui atrás ó temos essa forma aqui na verdade eu vou deixar aqui esse círculo aqui ligado tá? e eu vou pegar e botar um pipe vou botar aqui só que ó ficou gigantesco porque ele já tá com um raio de 1 eu vou pegar e botar aqui ó de 0 até 1.00 eu vou ligar no meu raio não existe um raio 0 né então a gente tem que botar um valorzinho um pouquinho maior fechou 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 vou dar uma olhadinha aqui ó bem parecido vou botar aqui do lado claro né agora pra ficar exatamente como a gente tá vendo aqui na referência a gente vai ter que mudar alguns alguns valores aqui né tentar achar quantas divisões são quanto quanto que é esse deslocamento aqui em cima né mas é isso eu vou deixar pra vocês certo? se vocês quiserem replicar exatamente como tá ali aí vocês podem tentar procurar esses valores certo? qual que vai ser a melhor os parâmetros aqui pra ele ficar bem parecido certo? mas o mais é isso a forma é feita dessa maneira e ela é bem simples a gente usou pouquíssimos componentes a gente até poderia dar uma otimizada e usar por exemplo essa mesma saída aqui mas aí a gente teria que trabalhar com árvores e não é o momento que a gente quer trabalhar com árvores e entrar em componentes mais específicos pra gente conseguir manipular a árvore de dados e os branchs e essa coisa toda beleza? mas no mais é que a parte no Grasshopper ela já tá feita beleza? vamos agora passar lá pro ArchiCAD bom aqui estamos né com o nosso ArchiCAD o modelagemzinho que o Léo aqui fez pra gente aqui né fez pra galera aqui aqui atrás da câmera e o seguinte é bem parecido ali com o que a gente tem né só um prédio e a ponte passando aqui no meio é o que a gente vai fazer a gente vai fazer ela passar por aqui beleza? tem algumas muitas maneiras de fazer isso tá eu vou fazer uma delas que não é a melhor maneira acredito eu tá mas pelo menos é a que não é tão complicada assim beleza? como a gente só quer um resultado aqui a gente não quer fazer uma coisa tão tão perfeitinha né uma reconstrução perfeita a gente só quer entender como é que a forma é feita o que a gente já fez no Grasshopper tá ok beleza? então olha só aqui no meu primeiro pavimento eu tenho aqui essa linha aqui tá? eu desenhei essa linha fiz aqui ó document aqui ó line tool só passei uma linha aqui onde eu tenho esse 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 meu vão tá? agora eu volto aqui pro 3D o que eu vou fazer? a linha não aparece aqui obviamente não só tá no nosso 2D então olha só vou vir aqui na minha vista deixa eu agora arrumar as telas aqui isso é um monte de tela isso aqui eu posso minimizar isso eu trago pra cá aqui é o seguinte eu vou abaixar aqui o Grasshopper por isso que é bom por isso que eu sempre falo pra galera nossa não é aberto aqui por isso que eu sempre falo pra galera se possível né obviamente isso aqui não é uma obrigação mas é sempre bom se possível eu tenho duas telas que é muito mais fácil de trabalhar né mas se não tiver dá pra fazer de qualquer jeito não tem nenhum problema eu fiquei com uma tela por muito tempo agora que eu tenho duas melhorou um pouco mas não tem problema pode ser com uma tela só quem tem uma tela não se preocupe fechou tá beleza então olha só o que a gente vai fazer vamos vir aqui no nosso Grasshopper tá e eu vou pegar aqui eu tô com a minha aba do ArchiCard aberta tá vou vir aqui ó Parameters salvo aqui ó de parâmetros 2D Curve vou pegar trazer pra cá botão direito nele e set one 2D Curve em ArchiCard aí a gente vai pegar uma curva 2D no ArchiCard como eu já selecionei ela no meu ArchiCard quando eu apertar aqui ó ele já vai reconhecer que tá selecionado e já vai ler tranquilo então tá olha só estamos com ela aqui agora a gente tem que pegar essa curva que veio do ArchiCard e a gente tem que transformar em geometria do Rhino tá nesse caso no Grasshopper né mas no Rhino não fez nenhum sentido do que eu falei mas a gente vai pegar essa curva do ArchiCard e trazer pro ambiente aqui do Rhino e Grasshopper é isso como é que a gente faz isso vamos vir aqui ó Deconstruct e tem aqui ó 2D Polyline Deconstruct vou selecionar aqui e ele pede aqui ó uma Polyline a gente tem uma Polyline e a gente vai ligar aqui e olha só os Outputs são uma curva a Viewport que a gente tá vendo isso ele já lê ó primeiro pavimento e é o que eu tenho aqui e ele tem aqui ó Polyline Settings tá olha só se eu pegar aqui o componente Curve e colocar aqui ó ele vai aparecer aqui no meu Rhino aqui certo no Grasshopper então agora ele já tá localizado como eu falei que eu tinha feito com uma linha era por causa disso porque agora a gente pode só pegar essa linha que a gente criou aqui que veio do ArchiCard e substituir aqui ó no Pathframe tá bom deixa essa linha aqui de lado deixa eu ajeitar essa aqui fazer isso aqui pra cá e pra cá beleza agora ele veio aqui pro meu pro meu definição aqui do Grasshopper ele já atualizou só que ele não tá vindo pro ArchiCard porque agora a gente tem que mandar de volta eu vou abrir aqui o meu 3D tá tô aqui com o meu 3D aberto e agora vamos passar pra lá como é que a gente vai passar eu quero passar vou passar ele como como Vigor certo o que eu vou fazer eu vim aqui no final tá aqui no final do meu Grasshopper tô aqui ó eu não vou usar esse pipe mas eu vou deixar ele só pra eu conseguir visualizar eu vou vir aqui ó em design beam clicar aqui botar aqui outra coisa que é importante falar que o plugin aqui ele só é em inglês tá então pra galera que usa o ArchiCard em português esse plugin só tem em inglês tá mas não se preocupa muita coisa que vocês vão olhar vocês vão botar o olho vocês já vão entender não tem problema olha só esse beam o que ele pede ele pede uma curva então ele vai fazer uma uma viga a partir de uma curva certo e a gente já tem as curvas aqui foi o que a gente fez né elas estão aqui olha só vou pegar aqui ó e botar o meu Curve só que olha só ele passou uma mega viga né enorme assim isso aqui tá não tá de acordo com o que a gente tem ali na referência vamos então melhorar olha só aqui embaixo a gente tem ó settings beam settings aqui a gente muda as opções dela tá vou vir aqui ó beam settings acho que vou ter que precisar abrir aqui aqui agora tá aparecendo tudo aqui a gente tem settings ó bem aqui na direita e beam settings se a gente pegar e botar aqui ó ele vai abrir várias opções tá aqui ó building material a gente tem a altura a gente tem a largura tem todas essas coisas aqui pra gente conseguir configurar pra mandar pro ArchiCard e tudo que a gente botar aqui o ArchiCard vai ler até por exemplo layer certo a gente tem aqui ó home story a id dessa viga tudo isso que a gente configura aqui ele vai ler no ArchiCard com essas informações tá eu não vou me atrelar muito a layer essas coisas eu só quero botar a altura dela e a largura o que eu vou fazer eu vou pegar esse mesmo slider que eu tenho aqui no meu pipe e vou botar aqui ó H e W certo? altura largura vou pegar agora e botar aqui no meu beam settings e ele vai atualizar ó agora ele já ficou um pouquinho menor certo? tá um pouquinho mais de acordo eu acho que ainda tá um pouquinho tá bem pequeno ainda eu vou botar aqui ó ponto 1 tá beleza ficou massa certo pá ô Léo isso aqui eu tô vendo que tu botou e é um perfil ele tá né um perfil retangular tem como eu botar um perfil circular? tem tá como é que tu põe isso? vou fazer o seguinte ó como é que tu põe isso? ó tu vem aqui no beam settings botão direito nele aqui ó e aqui estrutura desse beam ele já vem com um padrão retangular que foi o que eu botei mas tu pode usar um perfil complexo certo? e daí fazer esse perfil que seja ele circular do jeito que tu quiser qualquer perfil ele aceita qualquer perfil mesmo tá? desde que esteja aqui nos perfis complexos né? pra tu fazer o teu perfil eu não vou fazer isso tá? eu vou deixar ele no retangular mesmo beleza? mas se tu quiser pode ir lá carregar e só botar aqui ó perfil complexo tu clica e aí ele vai ter uma opçãozinha não vou fazer isso aqui ó acho que não vou melhorar eu mudei ó e ele já muda aqui uma opção ó a primeira opção é o perfil e tu consegue inputar esse perfil ó a partir daqui ó input profile se tu clicar aqui ó ele vai ler os perfis aí tu consegue botar beleza? mas eu não vou fazer isso como eu disse vou botar retangular mesmo bom e olha só provavelmente um de vocês deve ter acontecido isso aqui ó vocês estão vendo aqui que essa essas junções aqui dessas duas vigas ele meio que une elas certo? fica esses dentes aqui essas coisas meio alfinetadas assim meio pontuda tá? e qual que é o o esquema? porque o seguinte aqui essas minhas curvas que eu tenho aqui os pontos dela estão coincididos certo? ponto de início e de fim ou início fim ou fim fim tanto faz os pontos eles estão coincididos de uma curva ou outra tá? e tem uma explicação que eu posso dar pra vocês aqui mas ela envolve muito o ArchiCAD mas o Léo ele sabe como arrumar isso ele já me falou como é que arruma que é muito mais fácil do que a gente ia fazer no ArchiCAD como é que a gente faz isso? a gente vem aqui no nosso ArchiCAD no ArchiCAD não desculpa do que fazer no Grasshopper tá? a gente vem aqui no ArchiCAD CTRL L vamos vir aqui ó no meu Layer elas estão no Layer Viga eu vou botar aqui ó Layer Viga esse valor aqui ó vamos botar zero ok agora olha só ele corrige tá? ele corrige agora ele fica fechadinho assim ele vem e termina da maneira que a gente quer tá? de novo não vou me ater na explicação do ArchiCAD porque o nosso canal o objetivo não é o ArchiCAD mas é assim que a gente arruma beleza? então tá aqui no Rino ele vai ficar ok não tem nenhum problema tá? porque a gente não atualizou esse Layer dentro do Grasshopper nem nada mas não tem problema algum quando ele chegar aqui no ArchiCAD ele chega tranquilaço beleza? só agora olha só ele não tá aqui bem posicionado onde eu quero ele não tá na mesma altura aqui e tal vou fazer o seguinte aqui atrás só pra corrigir isso aí eu vou pegar essa minha curva aqui vou dar um Move tá? eu vim aqui ligar aqui no Move tá? eu vou botar em Z eu vou botar aqui ó de zero até 1.00 vamos ver como fica aqui e agora eu movi ela e eu vou botar agora no meu Pactrame pra ele atualizar né? pegar a nova posição dela mandar pro ArchiCAD e fazer toda a geometria tá? nesse caso 0 não vai fazer nada né? vou botar 1 aqui pra gente dar uma olhada ó levantou preciso de mais um pouco 1.5 vamos ver como fica a 1.5 ó encaixou aqui show de bola tá? ó temos aqui ela encaixadinha desse jeito e agora a gente consegue mudar algumas coisas por exemplo olha só vem aqui ó a gente consegue agora modificar ela né? customizar ela do jeito que a gente quiser beleza? deixa eu apagar umas coisas aqui no meu no meu Grasshopper e vamos só olhar pro ArchiCAD agora tá? olha só a gente consegue mudar o raio delas tá? eu botei 2 aqui a gente pode botar sei lá 5 tá? vai ficar gigantesco obviamente mas a gente pode mudar 2.5 talvez 2.5 é uma boa tá? 2.5 a gente pode vir aqui ó e mudar a quantidade de divisões eu vou botar 20 ó ficou bem dividido mas aí ele pede aquela forma quanto menos tu tem mais curva vai ficar aquela forma ali né? mais vai ficar aquela rotação então aqui ó 14 5 tá? 10 aqui mas vocês também tem essa outra opção aqui ó que é o quanto que vocês querem girar então deixa eu ver o seguinte ó vou botar 20 aqui mas eu quero que ele pô onde 5 né? ele se desloque 5 index certo? 5 casas digamos assim né? na nossa lista agora olha só já começa a pegar um pouco mais aquela forma tranquilo? eu vou botar aqui 15 tá? com 5 não vou botar 4 aqui beleza? e agora a gente tem a nossa forma aqui tranquilo? agora vocês podem pegar depois aqui fazer por exemplo sei lá uma laje ali que passa entre as duas porque se a gente olhar a referência tem aqui né? uma passarela e tudo mais vocês podem fazer isso certo? mas aí façam no arquicárdio e depois botem essa linha essa ponte envolvendo ela certo? com ela no meio dessa ponte bom e como eu tinha falado como é que a gente consegue fazer esses painéis aqui eu acho que é um dia grid aqui se eu não me engano tá? mas não tem problema na verdade qual tipo é e tudo mais porque tem um plugin que a gente consegue ver e testar vários desses tipos aqui desses painéis tá? eu só vou dar a dica pra vocês o que vocês tem que fazer vocês tem que fazer essa superfície aqui certo? criar ela que tenha essa forma aqui desse herboloide tá? e o que vocês podem usar depois é o plugin do lunchbox exatamente painéis aqui e botar e testar quais painéis são os que batem nessa referência aqui ou pegar outros também não tem problema algum tá? mas aí depois vocês podem usar aqui painéis e a estrutura também né? pra pegar todos esses cabos aqui vocês podem fazer com a estrutura e os painéis da superfície vocês podem fazer com o panel mesmo beleza? eu não vou fazer isso porque não é o objetivo aqui dessa aula mas aqui tá dada a dica tá? fazer essa superfície aqui eu acho que vocês podem fazer com um loft tá? com essas curvas aqui e depois aplicar os painéis beleza? e no mais é isso acho que vocês conseguem fazer usando essas ferramentas mesmo nada mais do que isso então galera essa aqui foi a aula de hoje tá? espero que vocês tenham gostado e eu queria mostrar pra vocês bem essa coisa de assim ó é bem simples a gente conseguir fazer essas geometrias tá? que parecem complicadas mas na verdade não são certo? se vocês deram analisar elas assim mais teoricamente de uma maneira né? ela não é tão complicada assim de fazer a gente só teve que mover um ponto ali com um shift list né? pra um lado e depois pro outro e não mandar ele ligar com links tá? não é nada complicado fazer isso e também passar pro ArchiCAD também nada complicado já tem ali o componente BIM que passa uma curva é uma viga e um abraço depois a gente configura ela beleza? de novo não entrei muito nas coisas do ArchiCAD ali tem algumas coisas que não fecharam direito mas eu acho que não é esse o objetivo não é nem fazer uma modelagem tão linda assim no ArchiCAD né? porque tem outros canais que a gente pode ir atrás pra fazer uma modelagem tão linda assim e a gente só queria mostrar como é que a gente pega do Grasshopper pro ArchiCAD beleza? e esse é o objetivo do final dessa aula tranquilo? então no mais é isso se vocês gostaram não se esqueçam de se inscrever no canal ativem as notificações isso clica aqui no sininho pra ativar as notificações se vocês gostaram se vocês gostaram do vídeo se não curtiu antes curte agora se tu gostou deixa aqui o teu like pra me saber se vocês estão gostando comenta também eu já falei a caixa de comentário aqui do nosso canal é aberta se podem falar o que vocês quiserem não tem problema algum a gente vai responder todo mundo tá? e também muito importante nos seguir no Instagram oficina.parametra como eu falei não só os vídeos a gente tá botando a gente tá botando com tudo esse no nosso Instagram então no mais é isso espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula até mais